Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem cd voice Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Sou eu, sou eu, Faziadade MC caga o doutor gulho, manda ele aqui pra nós Rei do trocadilho, bixi Rei do anziga assustante Top, semifinal Da batalha da arte, da seletiva Que rolou, que o Cunt foi campeão Então no caso ele levou a sair Vamos ver a batalha Caralho, interessante esse semifinal aqui Te falo Muito bem que você nunca é em casa Mira o mané Big Bang A camisa é do Marcia Perde e vai chorar na sala da sua casa Aprendi como que faz Até porque é mais você está na sede Hoje o Cunt vai jogando esse flow para a rede Aê parceiro, eu vou ter que já estar te batendo Mostrando que aqui é picora Sou master e não juventus, mas vou representar minha velha senhora E aê maluco, vou ter que mostrar qual que é minha rima Por isso parceiro, você faz o flow Vai nunca ter a doutrina Você tá ligado meu parceiro que eu já tô te mostrando Eu vou te mostrando que isso é comum O que adianta fazer um spit flow Se você nunca chegar em lugar nenhum Aê parceiro, você tá achando que eu mando aqui na moral Spit flow cheio de informação Eu preferia melhor o Marechal Aê Spit não é porra nenhuma meu parceiro Eu vou te batendo Até porque é meu truta Eu vou te batendo mostrando que você vai passar veneno Aê parceiro, eu vou te mostrar Como que o moleque faz improvisação Você pode ser o brunão Só o que dá arte, eu que sou o campeão Jão, eu vou te mostrar meu truta Eu vou te bater na rima Aê Vou te mostrar na labuta Como que tem a disciplina Aê E aê maluco Eu vou te mostrar Que agora eu vou além Você tinha perguntado o que era um prado O prado é um monstro Você não é ninguém Só que eu não perguntei pra você Você tá ligado meu mano, então você para Então você responde o que eu falo E para de tomar Autores do cara Você tá ligado com a sua R.A.P Isso daqui mano, você tem que entender Porque eu ensinei disciplina pra ele Se você quiser eu ensino pra você Sabe mano, pode ter certeza que agora é o enredo É sua velha senhora Sua velha senhora vai ter um filho em casa mais cedo Você sabe que você não tem disciplina Não é velha senhora Senhora é você Pois é velha sua quima Você falou tudo assim de flow Porque eu faço flow Mano, agora eu faço minha parte O meu liberdade não chegou a lugar nenhum Mano, já cheguei na batalha da arte Sabe mano que eu sou coerente Eu cheguei na batalha da arte E isso pra mim é mais que o suficiente Então, acho que o Kant levou na experiência, tá ligado? O primeiro round do Kant foi bom, tá ligado? A resposta do Renanzinho foi boa O segundo round do Kant foi melhor, tá ligado? Foi superior ao... O do Renanzinho e ao primeiro do Kant, tá ligado? Mas valeu no terceiro round Mas pra mim o Kant Mas valeu, gostei É, dá pra ficar melhor isso aí, rapaziadinha Dá pra dar mais uma esquentada nesse bagulho aí Tá meio morno, tá meio morno Essa batalha tá meio morna Qual foi? Tá Vem, falou da Juventus, eu anuncio Não é Juventus, o seu perto que é juvenil Aí meu mano, você só dá pala Você fala da Juventus, você tá precisando de pala Aê, parceiro, aqui seu mongol Não preciso de pala Pois já vem de no farol Sabe por quê? E eu mando improvisando Hoje em dia eu peito o rim e a mascara do mercado Quando eu faço um improvisando O farol abriu e seu carro tá quebrado Aê Se não desenrola Se é Juventus, não é bola Eu jogo pola Eu mostrei que eu sou cristalheiro Meu carro tá quebrado Igualzinho o seu lá no Rio de Janeiro Aê Tá ligado? Se fodeu E aí, parceiro, só que quem quebrou ele não foi Igualzinho o Rio de Janeiro Se fodeu Quebraram o meu carro Só que eu ganhei o Coliseu E aí, você tá na zona de conforto Se não falar mais de carro Deixem sua mente ir para o morto Foda-se Quem ganhou o Coliseu A Batalha da Arte Quem ganhar aqui sou eu E eu mando aqui na moral E eu que tiro o seu sonho de ir para o regional Quem ganha a Batalha da Arte é você Que ideia porra Até agora só tá levando surra Aê Mas tudo bem, menino Hoje com o freestyle e tudo eu te ensino E aí, maluco Eu mando aqui no Procd Eu vou mostrar que ele só ganha rima clichê Eu faço de improvisação Você já tem pão nacional Beijo para a próxima geração Tio Eu até deixaria Mas a nova geração é muito juvenil Aê Você tá ligado que eu sou com coerência Deixa a caminha Tem experiência Tem experiência? Então pode par Se você tivesse Você já viria ganhar E aí, parceiro No Procd No trilho Homenagem Trocadilho Já faria melhor que o C Pum, 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 pum Kant levou Então, perigoso Porque o Renan Esse round foi perigoso Porque o Renan se interminava O Kant meteu logo, viu É Como é que foi? É Quebraram meu carro no Rio de Janeiro Mas eu levei o Coliseu Levou nada Perdoou para mim Perdoou para minha dupla Aí o JP, eu não Como é que ele falou Que ele Aí ele meteu o 7 O Kant Na batalha O Renanzinho atacou Ele falou que Que Escangalharam o carro dele Não vi Ele falou que escangalharam o carro dele Não vi Mas ele ganhou o Coliseu Ah Meteu o 7 Ah Ah Meteu o 7 Parceiro Ah Batalha maneirinha Primeiro round Segundo round Foi meio ouro Não tá ligado O primeiro round do Kant Foi bom A resposta do Renanzinho tava boa Depois ficou mais ou menos Depois melhorou um pouco O segundo round do Kant Já bateu os rounds do Renanzinho Tá ligado Mesmo assim valiu o terceiro round O Kant foi um pouco superior Mas valiu o terceiro round O terceiro round do Renanzinho terminava Tá ligado Começou até bem o Renanzinho Mas depois o Kant virou E ele não conseguiu mais pegar Tá ligado Aí o Kant conseguiu manter uma vantagem Pequena Arriscada Mas tava na vantagem E o Renanzinho tava conseguindo Acertar a Brabo Pra poder virar o jogo Tá ligado Aí deu o Kant Caralho Batalha maneirinha Tipo falo Batalha maneirinha Renanzinho Deu mole Deu mole Esse aqui é o tipo de batalha Que depois do MC Vem falar Caralho Se eu tivesse Limado um pouco melhor Acertado Mais um bagulhinho Eu levava Tipo falo Essa batalha Eu como amo Um bagulho doido Rapaziada Beijão Batalha Beijo O que vocês acharam Tamo junto Misturado Finders Nas crianças Mais um bagulho Top Pra não gravar Aquele react E a enorme troca Tchau 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 Tchau